Quer cortar o bolo? Sim Espera, deixa a mamãe vir para ela me ensinar mais Vai, amor, corta o bolo Vai Assim, ó Assim Acabou Assim Acabou Não, a mamãe diz assim, ó Aí você aperta aqui Eu aperto Isso De quem que vai ser o primeiro Eu, eu De quem que é o primeiro pedaço De quem que o Pedro vai dar o primeiro pedaço de bolo Eu Você É, tá certo, então vai Parabéns, quantos anos você fez? Quatro Então toca aqui Come, vê se tá gostoso Fala, vamos ver se tá gostoso o bolo Come o bolo Vê se tá gostoso Vai, come Vou Pegar o pratinho pro papai Pra pegar uma colher pra você Ah E do mamãe Obrigado, mamãe Tá leitinho Obrigado, paixão, vem Tem que comer o bolo Um pedaço do papai Aqui tá o cheiro Obrigado Quer dar-me uma faca? Não precisa de faca não, é pra comer o bolo É só colher É só colher só É só pra comer o bolo Come Vai, come pra ver se tá gostoso Vê se tá gostoso Vai, tá esperando você comer Come Então tá, vai Nós dois juntos Vai Vai junto Vai junto Vai junto Tá gostoso? Uhum Vamos ver Parabéns pro pedinho Um Tchau.